O tempo mais fechado com pancadas de chuva em alguns pontos do Rio Grande do Sul fez as temperaturas diminuírem nesta tarde. A máxima registrada hoje em Iraí foi de 26 graus. Vamos ver como será o dia amanhã. Uma massa de ar frio avança pelo sul ao longo desta sexta-feira e encontra o ar quente e úmido que está sobre a metade norte do estado. O resultado é a formação de nuvens, diminuindo os períodos de sol. A chuva fraca pode vir em pontos isolados e de forma irregular. Em Porto Alegre o dia começa com 16 graus e bastante nebulosidade. Pode chover fraco em alguns pontos do litoral sul, faz 23 graus em Pelotas. O dia começa com nevoeiro em Erechim, no norte gaúcho. A mínima é de 13. O sol aparece na região central, mas os termômetros não sobem muito. Faz 20 graus em Santa Maria. E o mesmo acontece na fronteira oeste. Tempo bom e temperaturas amenas. A máxima é de 21 em Itaqui. Realizada anualmente, a Feira de Oportunidades é uma importante ação de incentivo à qualificação profissional no Rio Grande do Sul. É a nona edição da feira que oportuniza a qualificação profissional gratuita através de palestras, oficinas e seminários a toda a população gaúcha. Durante dois dias, os participantes puderam conhecer as possibilidades de cursos técnicos e as vagas de emprego disponíveis. Para atender, foram montados 60 pontos do Senac em diferentes cidades do estado. Ela foi concebida para acontecer próxima do dia do trabalho, então é na semana anterior ou na semana posterior. E sempre com esse objetivo de discutir a educação, a educação profissional e as oportunidades que uma maior educação propiciam para quem quer ingressar no mundo do trabalho. O tema desta edição é o grande lance a se capacitar, procurando relacionar as oportunidades da educação com a Copa do Mundo que está aí. Realizada anualmente, a feira de oportunidades é uma das ações mais importantes de qualificação profissional do Rio Grande do Sul. Somente na última edição, 90 mil gaúchos foram capacitados gratuitamente. Na capital, em frente ao mercado público, pessoas de diferentes perfis e idades puderam assistir palestras profissionalizantes e conversar com especialistas sobre o mercado de trabalho. Os participantes foram cadastrados e receberam certificado no final. As pessoas às vezes têm uma ideia um pouco restrita em termos de profissões, pensam em 6, 7, 8 profissões e o Código Brasileiro de Ocupações tem aí 2.500 ocupações. Então nós trabalhamos um pouco disso, das diversidade de profissões, de opções de trabalho que o mundo moderno oferece, mas da necessidade que as pessoas têm de se qualificarem. Já no Centro Popular de Compras, empresas de recursos humanos e o CINE atenderam pessoas que buscam emprego na capital. Os candidatos às mil vagas oferecidas deixaram currículo e preencheram um cadastro contendo as expectativas profissionais. Dimitri e Angélica estão esperançosos. Vai ajudar eu a aplicar o meu conhecimento do idioma inglês, da língua inglesa, no mercado de trabalho, que precisa tanto. Vai me dar visibilidade no mercado através das empresas de recursos humanos conceituados que estão aqui encaminhando estudantes. Espero conseguir uma vaga na área de estágio ou de efetivo, né? Procurando na área de gastronomia. Eu quero ser chefe de cozinha, né? Então eu quero estudar e ter um estágio ou arrumar um efetivo para conseguir mais experiência na minha área, né? A Prefeitura de Porto Alegre fez hoje a abertura da campanha do agasalho 2014. As doações podem ser feitas até o dia 12 de agosto. O passo municipal é um dos locais de arrecadação. Interessados já podem fazer doações para a campanha do agasalho deste ano. Cerca de 120 entidades estão cadastradas para receber peças de vestuário, cama e banho. Pela terceira vez consecutiva, também vão ser beneficiados os animais. No ano passado nós tivemos a alegria de poder contar com a solidariedade das pessoas, os cidadãos de Porto Alegre e conseguimos arrecadar 138 mil itens, incluindo aí pessoas e bichos. Esse ano a nossa expectativa é superar essa marca. Nós contamos com a parceria de 40 empresas que estão vinculadas a nós nesse projeto de minimizar o frio para as pessoas de baixa renda. Essas caixas estão distribuídas em todas as secretarias municipais de Porto Alegre, que são muitos os órgãos, aqui na Prefeitura Municipal e também na usina do gasômetro. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição ao meio dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.